Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco a respeito do inquérito sobre as fake news do STF. Bom, o inquérito sobre fake news é o inquérito 4781 e ele foi instaurado para investigar notícias falsas e ameaças contra o STF e seus ministros e familiares. Esse inquérito não é novo, na verdade ele foi instaurado em março de 2019 pelo ministro Dias Toffoli com base no regimento interno do STF, o artigo 43 desse regimento, e posteriormente foi editada uma portaria, a portaria 69 de 2019, nomeando o ministro Alexandre de Moraes como presidente da investigação. Existem diversas críticas sobre a instauração desse inquérito pelo próprio STF. A primeira, talvez, a principal crítica seja o fato do acúmulo de poder, o acúmulo de papéis que o STF exerce nessa investigação. O próprio STF figura como vítima, investigador e julgador. Ele está atuando ali, ele instaurou a investigação de ofício sem uma provocação do procurador-geral da República que exerce, nos termos da Constituição Federal, o papel ali de órgão acusador e tudo mais. Bom, isso geraria uma violação ao sistema acusatório, que é exatamente o sistema que determina ali que cada papel deve ser exercido por um órgão diferente. Então, o julgador é um órgão diferente do investigador, do defensor e assim por diante. Em virtude disso, dessa violação ao sistema acusatório, dentre outros argumentos, o próprio MPF chegou a pedir o arquivamento desse inquérito em 2019, mas esse pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes em 16 de abril de 2019. Além disso, se questiona a instauração com base num regimento interno do tribunal. Inclusive, se questiona a própria redação do artigo 43 do regimento interno, que vai indicar a possibilidade de instauração de investigação na hipótese de crime ou ato infracional ocorrido na sede ou dependência do tribunal, envolvendo autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Sobre o assunto, também vale a pena mencionar a DPF 572, que foi julgada no dia 18 de junho de 2020, discutindo a legalidade e a constitucionalidade desse inquérito. Apenas com um voto contrário, que foi o voto do ministro Marco Aurélio, a corte, o STF, decidiu pela constitucionalidade e manutenção do inquérito. Dentre outros argumentos, foi mencionado que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não respalda a alimentação do ódio, intolerância e desinformação. Também vale lembrar que o Congresso Nacional também criou uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar ataques feitos na internet, perfis falsos e suas interferências nas eleições de 2018. Por fim, nós temos o projeto de lei 2630 de 2020, que tem por objetivo criar a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Então, esse tema de fake news é um tema importante, atual, deve ser analisado e estudado com cautela. Bons estudos e até a próxima!